Então, vai começar uma conversa sem contexto, faz muito tempo que eu não posto isso, eu sinto falta, eu também sinto falta do tempo, eu acho que dá pra entender, vamos lá. Então o que que acontece, as pessoas tem que entender que existem pessoas bipolares, bipolar, ele tem a tristezinha dele lá, e ele também tem a mania, que é aquele estado de extrema alegria. Então quando ele entra em uma crise de mania, ele vai no McDonald's, porque aí ele perde um pouquinho a vontade de viver, e ele equilibra as coisas. E outro, o cara que tem ejaculação precoce também vai no McDonald's, eles tem que entender que o McDonald's é um restaurante chiquérrimo para pessoas deficientes, é uma farmácia aqui do futuro, porra. Não é pra qualquer um público, aí as pessoas vão lá comprar droga, aí tem ansiedade, depressão, tem uma bad trip, e ficam, ó, droga, que louco. Óbvio. Não é pra você, igual o McDonald's, não é pra qualquer um, não é pra você levar sua criança pra comer lá, porque tem brinquedo. Pra que que serve o McDonald's? Pra curar a humanidade. Do que? Da humanidade. Mas quem que produz o... Quem que faz o McDonald's e quem o McDonald's é? Os funcionários, o povo, porra. É onde eu queria chegar. Trabalhadores, o News. Era esse ponto, entendeu? Nada a ver com alimentação saudável, nem porra nenhuma. São tomar o poder e... Se vocês gostassem de alimentação saud... Se vocês gostassem de alimentação saudável, vocês não estavam transando com seu relacionamento tóxico. Se você tiver um relacionamento tóxico, olha só, vou te dar um posto a posto aqui, ó. Dicas do gasto. Você, primeiramente, vai precisar de uma agulha, de uma pinça, de uma vela, e de um lugar, uma base pra colocar a vela. Depois você coloca, acende a vela, depois você gruda o fundo dela debaixo da suporte, coloca a pinça e depois esquenta a agulha na vela. Quando a pessoa que é abusiva estiver dormindo, você vai lá com a agulha fervendo, você vai lá e insira a agulha no seu glúteo esquerdo, até a agulha toda penetrar. A partir desse momento, a pessoa, ela vai mudar e não vai mais cometer atos agressivos. Às vezes, uma agulha no glúteo pode ser saudável, até pra que não é tóxico. Às vezes você tá aí, precisando de uma terapia, você nunca tentou uma agulha no seu glúteo esquerdo. Metodos mais baratos, mas não. O pobre fica sofrendo porque não tem dinheiro pra pagar uma terapia, uma análise. O que você acha sobre a terapia? Você acha que as pessoas, todas elas precisam de ajuda, de um acompanhamento? De alguém que os guie, pelo menos, ali dentro de sua psique? Ou você acha que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que não precisam de um acompanhamento? Que precisam de, só de um empurrãozinho só e vão, assim? Eu acredito que a psicoterapia como ela é hoje, pós-Freud, e Freud é muito recente. É literalmente isso, é muito recente. Existiram pessoas e viveram sem essa possibilidade. É uma possibilidade legal, mas ela não é essencial pra gente botar aqui sem ela. Eu foda-se o Freud, então. Ele não parou de transar com a mulher porque eu não queria ter mais filho. Eu não gosto dele. Freud, você fala o músico, né? Não, não, o Freud é o músico. Ih, é nóis, Freud, salve. Pô, meu parceiro. Ele tá ouvindo agora. Não, ele tá ouvindo agora, não tá aqui. Ele vai ouvir e quando ele estiver ouvindo e você falar agora, vai ser o agora dele, né? Exatamente. Muito, muito legal. Mas você tá falando do Freud e da cocaína, então. Ele não é da cocaína, ele é do charuto. Cocaína ele recomendou um pouquinho de tempo, mas na verdade aquilo era um sistema de lavagem de dinheiro. Estava muito claro, a PF tava fazendo, virando a cara. Porque Freud era... Freud era judeu, não era nazista. Porra, Freud. Porra, Freud. Você não foge também, né, Freud? Freud. Mas a culpa não é dele de ser judeu, né? A culpa é dos caras. A culpa é da mãe dele, mas aí, como que a gente faz? Aí a gente tem que rever com a mãe dele, né? Porque a gente não estuda a mãe do Freud, pra saber. Ele fala esse negócio aí de comer a mãe, não sei o que, lá, lá. Mas ele comeu a mãe dele? Não comeu, porra. Tá ligado? Ele botou no pai dele, assim? Esfregou a cara do pai, assim, no pau dele. Pode perceber nesse momento que o comentário trata o falo, o pênis, como uma estrutura de poder. Isso é curioso, pra quem tá falando de Freud. Não fez isso. Sabe? E depois ele vem com a porra de... Sabe? E é tipo, né? Tá ligado? E aí, fetichismo se apropriando do termo de Marx. Eu acho que, como o Freud, pode ser até meu rival na psicanálise, né? Como escritor. Claro. Mas nem isso me faz falar da mãe dos outros. Ainda vai ser meu rival. Eu não sou baixo, assim, pra ficar falando da mãe do meu rival. Você é uma pessoa muito suja. Eu tô aqui como... Eu sou intermediário entre os mundos, entendeu? Entendeu? Eu tô ali pra... Você é o palhaço da peça. Talvez sim. Talvez seja. Eu só tô tentando fazer... Espremer das pessoas aquilo que elas realmente querem dizer, entendeu? Semana que vem, inclusive, nós vamos trazer Freud aqui com a sua mãe. Teremos isso no próximo episódio de... Café da manhã com açúcar. É barrado. Ei. Café da manhã com açúcar. Ei. Oh. Yeah. Aham. Café com açúcar. É tiro na lombar. Fim de açúcar. Então, ontem a gente tava fazendo um som, tocando um Johnny Cash. E aí, Hurt, né? Que é uma música... Café da manhã com açúcar. E aí você tava procurando o acorde e tal, né? E de repente você tocou uma outra versão com uma voz... É... Interessante. Foi. Ah. Hurt. 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 That's real I don't need a Tain a whole Who said it for this? Try to cut it all away But I remember everything I don't know, I don't know Because Oh My sweetest friend Everyone I know Who goes our way In the end Oh That I could have it all My pie Of the world Well, well, well I will let you down Oh I will make you hurt O que é novidade? É aquilo que é velho e as pessoas esqueceram É uma repetição então do passado As pessoas esqueceram Tá bem, eu acho que pra você trazer novidade Você tem que trabalhar com as coisas que são novas Isso não é tão óbvio Isso é sobre A nova forma de produzir em casa música, por exemplo Que não era viabilizado na época Com os grandes estúdios Com a indústria fonográfica Controlava tudo E agora O que é underground Consegue muita acessibilidade Muita gente subindo do underground E é por isso que O rap tá tão em ascensão Talvez não porque o rap é O gênero do momento somente Mas porque agora As pessoas que fazem rap Que são pessoas que tem menos acesso Ao dinheiro Comparando, sei lá Com a Elite e seu Bossa Nova Agora possam ser Alcançar o Spotify, por exemplo Que é uma plataforma Onde as pessoas escutam música ali Eles estão nos mesmos lugares Que Anitta e sua grande produção musical O uso da tecnologia Instrumentos digitais Isso tudo tem que ser usado Você tem que conseguir explorar A tecnologia Que é o que define muito a nossa geração Café Damiya Quasso Caes Cofé Damiya Quasso Caes